Fala galera, beleza? Tranquilo? Gostaria de desejar para todos vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo de muita paz, muita tranquilidade, muita prosperidade e também gostaria de agradecer a cada um de vocês que estiveram junto conosco nessa caminhada, nessa jornada, iniciando toda a parte de treinamento agradecer a confiança de cada um de vocês depositou em mim a confiança de que poderia ajudar vocês nessa caminhada de trader e também gostaria de agradecer também as pessoas que nos ajudaram a fazer toda a parte de conteúdo e tudo mais e cada um de vocês, o mais importante é exatamente isso cada um de vocês que estiveram aqui comigo seja virtualmente ou mesmo presencialmente como vários estiveram aqui que o próximo ano seja repleto de muita paz, muita saúde, muita prosperidade e tenho certeza que realmente ano que vem, ano de 2018 vai ser excelente tem novos projetos que virão, seja do Tempo de Na Prática e também da Prop vão ter coisas muito boas mesmo, vai ter parte de acompanhamento maior vai ter as propias, vão ter palestras, vão ter eventos, vai ter muita coisa bem legal mesmo beleza pessoal? agradecer novamente cada um de vocês um grande abraço, fique com Deus